Tchau, ragazzi! É sempre um piacere esse livro e convô, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar a fonética, os sons da língua italiana, baseados na música La mia storia fraleguita, de Gianluca Grignani. Se você não assistiu ao último vídeo publicado essa semana aqui no canal, te convido a assistir. Eu vou deixar aqui, aqui, nessa aula aqui. E eu falo sobre o que diz essa música, que inclusive tem uma versão da Ana Carolina, né? E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. Será que tem a ver com a versão em português? Será que a letra é mais ou menos a mesma? Qual é o conteúdo em italiano? Eu falo sobre o conteúdo nessa aula aqui. Na aula de hoje nós vamos ver especificamente os sons. Por que que os sons são importantes? Pra você ter uma pronúncia perfeita? Não só isso. Essa não é a prioridade. A prioridade é pra você poder entender, absorver o que você está escutando. Ter uma boa pronúncia é consequência. E se você quiser mais informações sobre o meu método de ensino, acesse italiaconapaula.eu Quem sabe, se as vagas estiverem abertas, você pode entrar no grupo de italiano e ser meu aluno ou minha aluna. Bem, aqui nós temos um que, C-H-E ou C-H-I tem um som duro, som forte de que ou que. Quando você ouvir esse som duro que ou que, você tem a certeza que se trata do C-H-E ou do C-H-I. Quanto ao A ou U, é como no português, né? Não precisa do H no meio. É K, olha aqui, K, CO e CU, tá bom? Uma dificuldade que muitos brasileiros têm é quando uma palavra começa por S e depois tem uma consoante. A gente tende a enfiar uma vogal, né? Colocar um E ali ou um I antes daquele S. Então, aqui, stato, stato, stato. Começa com S, é dessa maneira, não é estado. Ah, não se é estado. Não é I nem E, é estado. Diga aí você, estado. Isso. Depois a gente tem aqui, ó, stare. Não se é stato inútil. Estare, stare. Depois, uma outra particularidade dos brasileiros que a gente tem a fazer no português e acontece de a gente também querer fazer no italiano. É quando uma palavra termina com E, o som será E, nunca será I, tá bom? Porque, principalmente no italiano, a gente tem a questão do plural, que o plural no italiano não termina com S. Muitas vezes, o plural no italiano é o E ou o I. Casa, no plural, case. Neste caso aqui, ó, decisione, é singular, né? Então, termina com E. Aí vai o plural, vai terminar com I. Então, se você trocar esse E final por I, esse som, o que vai acontecer? A frase pode, a palavra pode mudar o sentido. Se você falar com I, neste caso aqui, ó, decisione, discutibile, isso daqui é plural. Seria o decisões discutíveis. Se a palavra em italiano terminar com I, então a pronúncia do E tem que ser feita. Se a palavra terminar com I, que seja a pronúncia do I. Ainda sobre o som do C no italiano, nós temos essa palavra, decisione, né? Para ter o som duro, você coloca o H entre o C e o I. Portanto, sem o H, o som é dolce. Então, seria T e ti. Nós temos o caso em que existe o L antes de consoante, ou quando acontece de o L estar no final de uma palavra. Nesses casos, nunca será um som parecido com o U, com o da vogal U. O L antes de consoante é AL, AL, ALMENO, ALMENO. A ponta da sua língua vai bem atrás dos dentes incisivos, dos dentes dianteiros. IL, AL. É, grifei o QUE, porque eu gostaria de dizer que o U, quando está perto da letra QUE, será sempre pronunciado no italiano. Isso quer dizer, isso daqui é diferente disso daqui. A pronúncia disso daqui, ó, é QUE. E a pronúncia dessa sílaba aqui é QUE, tá bom? SEMPRE é QUI, aqui é CUESTA, aqui é QUE, aqui é TI, porque não tem o H. Aqui é PERQUÊ, aqui é QUI, QUÉ é como o nosso QUE. Por outro lado, QUI significa QUEM. Aí aqui a gente viu DETISO, aqui é QUEL, QUEL, U sempre pronunciado. E aqui é IL, deixei grifado aqui esse JÁ. Quando o G está perto do I ou do E, tem o som explosivo, é DI, é DI. Esse DI, esse som, nunca, nunca, nunca vai ser o DI, tá bom? É sempre o G. H no italiano, no começo de palavra, é sempre mudo. Então, aqui, ó, é MI, A, aperto, MI, A, aperto. Por que que existe, então, se vai ser mudo? Pra não confundir com o A, sem o H. Porque existe, é uma preposição. É, aqui grifei o TROPO, as duplas consoantes idênticas no italiano, não tem segredo. Às vezes, pra gente, talvez seja no começo difícil identificá-las e difícil pronunciá-las. Por quê? Porque a gente não tem esse negócio aqui na nossa língua portuguesa. Mas, a única diferença de uma consoante dupla pra uma consoante normal, além de mudar o significado, é quanto é forte o som daquela sílaba. Vê se você consegue notar a diferença entre TROPO e TROPO. Aí, continuando, como que se diz essa palavra? Olha, o GNI tem o som de NI. Cada homem se diz ONIUOMO. Aí, aqui, nós temos um caso que a gente já viu do C. Neste caso é TCHÉ. Por que que existe o apóstrofo ali? Isso daqui é uma redução. A forma seria TCHÉ. Comumente, dito e escrito, TCHÉ. Ok? Então, aqui, TCHÉ UNALTRA COMETÉ. Tem uma outra como você. TCHÉ significa tem. Eu queria comentar com vocês. UNALTRA não é uma só palavra, mas é um único som. São duas palavras. Seria UNA ALTRA. Acontece que como ALTRA começa com uma vogal, que é idêntica à vogal anterior, ocorre o fenômeno da ELIZÃO, em que aquele A anterior, ele é eliminado para que o som fique um som agradável de se ouvir, fique uma pronúncia mais fluida, SCORREVOLÉ. Em vez de dizer UNA ALTRA, se diz UNA ALTRA. Depois nós temos aqui, ó, de novo, L, VOLTA. Aqui nós temos, como se pronuncia aqui? OLHOS, em italiano, como se diz? OTI, OCHI. OCHI. Tem o H, então o som é duro. E essa palavra aqui? Isso, é DITI. E aqui, da mesma forma, BONI AMITI. Nós temos o Z, que o Z no italiano tem dois sons, pode ter dois sons. S ou Z, depende da palavra. É aquele tipo de som que eu acho que com o tempo você vai aperfeiçoando. A questão é que o Z é explosivo. ZA, OTSA, vai ser ZE, OTSÉ, vai ser ZI, OTSI, vai ser ZO, OTSÓ e vai ser ZU, OTSU. Esses são os sons da letra Z. Não vai ser nunca SENZA, vai SENZA. Não. SENZA, SENZA. E MEZO. Lembra que eu falei da dupla consoante? É só o somzinho, fica aquele meio segundinho a mais, que ele fica um pouquinho mais forte. Tá bom? Então, aqui é SENZA. E aqui é MEZO. Grifei também esse SICIAMANGUAI. Então, aqui poderia ser SICIAMANOGUAI. SICIAMANOGUAI. Mas, principalmente em música, em poesia, é comum alguns verbos, algumas palavras, substantivos, tal, perderem para que haja esse som, né? Para que fique mais fácil de ser pronunciado, mais fácil de ser entendido, é comum, hein? Ele canta SICIAMANGUAI. Ele não diz SICIAMANOGUAI, que mudaria ali, né? O verso. Esse daqui é mais importante ainda, porque quando você ouve EDÉ PERQUESTO, EDÉ PERQUESTO, você fala o que é EDÉ? EDÉ. Você acha que é uma palavra só? Você acha que pode ter um significado, que seja um substantivo, um adjetivo, um verbo? O que é EDÉ? EDÉ. Meu Deus! Aí você vai procurar no dicionário, você vai lá no dicionário assim, ó. Meu Deus, eu não sei o que é EDÉ. 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 O que é isso? Mas não, isso daqui são duas palavras, com um único som, seria. E é por isso. Ah, mas o E é sempre assim? EDÉ. Não. Ele só é assim quando a próxima palavra começa por vogal. Não é obrigatório quando a vogal seguinte é diferente do E. Quando não é E, não é obrigatório. Em alguns casos, as pessoas vão colocar, em outros não. Então, é só treinar o ouvido. Isso acontece com o E e com o A. Se eu quiser, por exemplo, dizer E eu, é muito comum você ouvir EDIO. É exatamente o mesmo som que... Qual que é a diferença disso? Isso aqui é EDIO, significa E EU. Isso daqui significa E DEUS. EDIO, separado, EDIO, juntos, é E DEUS. O som é exatamente o mesmo. Então, nesses casos, por exemplo, você vai pelo contexto. Aqui, nós temos o caso da dupla consoante, da VERO. Nós temos este caso aqui, olha, esbalhado. G-L-I, no italiano, tem o som de LI. Aqui, aqui tem aquele mesmo caso, né? Que ocorreu a elisão, porque seria DI-U-CHITA. Aí, como o CHITA começa com U, este I aqui foi eliminado e substituído com o apóstrofo. Então, fica, por uma questão fonética, do CHITA. O som é único, mas são duas palavras diferentes, distintas, tá bom? E aqui, nós temos o som do S-C-I. O CHITA, LACHI, LACHARE. Sem o S, como fica? CHI, com o S, CHI. Que, ó, quando vocês virem, grava aí essa palavra, o CHITA, que vocês vão, né, nas lojas, no comércio. Você vai ver o CHITA, o CHITA, muitas placas. Olha quanta coisa você aprendeu aqui sobre os sons nessa aula. E é isso, nós vimos todos os sons aqui, os sons diferentões presentes nessa música. E agora, eu gostaria que você lesse em voz alta essas palavras aqui, ó. Se você disse que, que, ok, kiaman, anke, também, cherki. Você procura, ou tu procuras, você acertou. Leia em voz alta agora. Agora. Leia agora essas daqui, ó. Se você leu Olha aqui, aqui é DICE, e aqui é DICE. Aqui, não é questão de singular ou plural, porque se trata de um verbo. DICE significa terceira pessoa do singular. LUI DICE, LEI DICE. Ele diz, ela diz. Quando termina com I, significa TU, segunda pessoa do singular. TU DIZES, no italiano, é TU DICE. Agora, leia essas palavras aqui, ó. Se você leu ALMENO, lembra? LL A pontinha da língua, atrás dos incisivos, tocando ali, ó, o palato. ALL ALMENO QUEL IL AL ALTRA SÓ UM ÚNICO, DUAS PALAVRAS. UNA ALTRA VOLTA VOLTE Essas duas aqui? A O É o verbo AVERE, TER. IO O DOE FILHE. Eu tenho dois filhos. IO DOE FILHE. É esse O aqui. LUI A DOE FILHE. Ele tem dois filhos. O LEI A DOE FILHE. É esse A aqui, do verbo AVERE, TER. Leia essas palavras aqui, ó. LEI AGORA AS PRÓXIMAS. LACHE, UCHITA, SAÍDA. DUCHITA, duas palavras, um único som. Como se lê essa daqui? EXPLOSIVINHO, né? JÁ! E aqui, a letra Z, como é que se lê? Leia em voz alta. SENSA MEZZO CANÇONE É isso! Nós encerramos por aqui a nossa aula sobre pronúncias da língua italiana baseadas na canção. LA MIA HISTÓRIA FRALELITA DE GIALUCA GRINIANI. Olha, o nome dele mesmo é um som particular da língua italiana. GIALUCA G EXPLOSIVINHO GIALUCA GRI Como se escreve? NHANI GRI NHANI E me siga nas redes sociais, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações. E é isso, te veríamos, um beijo, né?